É, estou de volta agora com o CBN Esportes Campinas, primeira edição, primeiro de junho. E já trazendo aqui as informações de Ponte Preta e Guarani. Começando pra quem? Por quem, né? Pelo time que joga nesta terça-feira. Mas antes de mais nada, vamos dar aqui o bom dia a João Carlos de Freitas. Estamos todos de azul hoje. Bom dia, João. Bom dia, bom dia, Flávio. Bom dia a todos os amigos da CBN. Pois é, o azul que é a cor do mar, né? Dizem que a sorte muda. E o mês de junho. Bem-vindo, junho. Que seja um mês aí, mais um mês que a gente possa superar, né, Flávio? Aliás, tem sido essa a nossa missão. Superar, está sempre superando. É, Duro. A gente está sobrevivendo, a gente tem que voltar a viver. É. É bem diferente sobreviver do que viver. Mas vamos lá. João Carlos de Freitas, Guarani, que já está em Curitiba. Enfrenta hoje, às sete horas da noite, o Operário de Ponta Grossa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugri busca, fora de casa, recuperar os pontos perdidos em Campinas, quando ficou apenas no empate diante do Vitória. Com apenas um treino completo, após ter estreado na competição, o técnico Daniel Paulista deve, então, promover apenas uma alteração na equipe titular, com a volta de Rodrigo Andrade Ufa, viu, ao time titular no lugar de índio. Lucão, mais recente reforço bugrino, vem treinando com a equipe nos últimos dias, mas a tendência é que fique, pelo menos no início da partida, no banco, né, entrando no decorrer aí do jogo como homem de referência no ataque. A gente escuta, né, o que ele espera desse Guarani. O que me fez optar também pela escolha é, como foi perguntado aqui antes, um grupo que cria muitas oportunidades, um time que está, assim, encaixado, né, então, estaria faltando aí um, falta ainda, né, algumas peças assim, espero ser uma delas, né, para poder estar dando corpo para o time. E questão de peso, acho que, para mim, não é o peso, cara, é um objetivo, eu trabalho para isso. Quero buscar aí artilharia, com certeza, quero subir, com certeza, a gente tem ambições de buscar atitudes, nossas carreiras, nossas profissões.